Pera aí, pera aí Agora eu tô saindo aí já, ó Subiu do outro lado Mais um saindo ali E é isso aí, rapaziada Vamos pegar a minha agora Bora meter macho aí com os meninos aí Um abraço pra quem fica Tamo junto aí Tá saindo se reunindo aqui pra sair E aí vamos meter macho Dá uma segurada aí Tchau 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí